Quero utilizar esse tempo de orientação para falar sobre algo muito grave que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro com os trabalhadores da Nuclep. O assédio moral tem sido denunciado pelos trabalhadores e o procurador do trabalho que está fazendo o acompanhamento do caso disse o seguinte, a situação lá está muito violenta. Agora, precisamos ajuizar essa ação civil numa tentativa de frear essa violência contra os servidores afirmou Renato Silva, que é procurador do trabalho. Então, aqui a nossa solidariedade aos trabalhadores da Nuclep que estão passando por um momento muito difícil e a gente não pode aceitar como natural, como fato consumado o assédio moral numa empresa como a Nuclep como não podemos aceitar em lugar nenhum do Brasil. Toda a nossa solidariedade aos trabalhadores da Nuclep. Obrigado. Sr. Presidente, para orientar...